O fato mais triste dessa história foi que no final de semana, depois de todo aquele drama que nós contamos, depois de todas as imagens, foi descobrir que a criança era uma criança autista. Era uma criança que há muito tempo já vinha sofrendo bullying na escola. E o pior de tudo, além da negligência da escola, houve uma negligência médica que não conseguiu atestar que a criança estava com a coluna torta, com as costas tortas, e que muito provavelmente a broncopneumonia bilateral, que é aquela infecção que tem no pulmão, que foi a causa da morte desse adolescente, teria sido causada por conta das lesões graves que ele sofreu. E a pior parte de tudo é você saber que o pai dessa criança teve que ser recomendado por um médico para poder ir... Ai, não gosto nem de ouvir, meu Deus. Perdão. Eu fui emocionado, assim como a gente aqui também, é um negócio... Olha, eu não gosto nem de ver, Kilsson. Eu fico abalada. Desde que eu virei mãe, eu não consigo, eu não tenho estrutura para essas matérias. Um anjinho, um menino sem nenhuma maldade no coração. Eu acredito que ele nem sabia por que que ele estava apanhando dos colegas e acabou perdendo a vida. Meu Deus, ninguém fez nada por essa criança, Lucas. O pai, ele foi recomendado a procurar um hospital psiquiátrico, porque segundo o pessoal da direção do hospital, ele estaria doido. Nenhuma agressão teria acontecido com essa criança. Meu Deus, a escola... Se não fosse as próprias pessoas gravarem, os próprios alunos gravarem toda a agressão... Ninguém saberia, né? O pai, na hora dessa, poderia estar preso, porque acusaram o pai de ser o pai, de ter feito isso com a criança. Há três vezes que o pai foi na escola, desculpa, é que casos como esse eu não adiviso. É, a gente entende, Lucas. A gente fica abalado também, porque é muita injustiça, sabe? É muita injustiça você fazer isso com uma vítima inocente e sem maldade, como essa criança. Gente, pelo amor de Deus, o menino nem sabia por que ele estava apanhando, por que ele estava sofrendo aquele tipo de violência dos coleguinhas, porque ele era um menino especial. Olha, meu Deus, essa é a geração que vai cuidar da gente, do futuro do Brasil, com essa violência, sem empatia, sem solidariedade com o próximo. Meu Deus, pois nós estamos perdidos, Kius. Acabou. Que situação, a gente entende. Eu já passei por várias e várias emoções, como essa que nós estamos sentindo aqui. Já cobri vários casos de muita revolta. Esse foi um caso, no final de semana, que chamou bastante atenção, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. O que me chama mais atenção, Lucas, é que esse caso parece que não serviu de exemplo para as nossas autoridades. Porque eu até agora, eu não vi nenhuma autoridade nesse país falar absolutamente nada do que aconteceu com essa criança. Eu até agora não vi ninguém se pronunciar em nenhuma rede social, em nenhuma tribuna, para tentar melhorar a situação das crianças com espectro autista nesse país. Será que... Porque não dá voto, né? Será que... Não dá voto. Justamente isso, você tirou aqui as palavras da minha boca. Isso não dá voto. Porque, como bem você falou, se o pai não tivesse chegado em imagens que comprovam que essa criança vinha sofrendo bullying, agressões, espancamento na escola, ninguém ia acreditar no pai. E ele, de forma incansável, foi buscar a verdade, o filho falando, perguntando... É só porque ela é pobre, Kils. Porque, papai, eu apanho todos os dias na escola, e esse pai desesperado, sem saber o que fazer. Essa que é a grande verdade. Gente, nós não podemos sair por aí. Eu vi muitas pessoas nas redes sociais falando, porque nessa hora, eu costumo dizer que eu só não quero ser cancelado por Deus. Mas quem quiser me cancelar aí, pode ficar à vontade. Ainda mais quando fazem comentários tipo, era para o pai ter tirado o filho da escola. Hora, hora, bolas! Paciência, rapaz! Aí ia para outra escola. Se a gente não puder mandar os nossos filhos para a escola, nós vamos mandar para onde ali? É verdade, Kils. Olha, quando a dor do outro não doer em você também, você está deixando de ser um ser humano. Eu acho, assim, lamentável de uma tristeza terrível que deixa a gente emocionado, deixa a gente revoltado. Só porque era um menino pobre, se fosse um filho de desembargador, estava em todos os jornais, todos os sites, já tinham tomado todas as providências, o diretor da escola já estava preso, a diretora, todo mundo. É pobre. Só quem está dando a notícia são poucas pessoas. Eu conversei com a tia e ela me informou que passado uma semana já do caso, amanhã completa uma semana, ninguém sequer deu uma resposta, nem uma autoridade foi até a escola poder ouvir, a diretora, a coordenadora, não foram. E a escola continua batendo na tecla que não houve agressão na unidade escolar. Eles, inclusive, chegaram a colocar um cartaz na frente da escola, dizendo o seguinte, essa unidade está sendo vítima de uma injustiça, aqui não houve agressão. E aí, passado a questão da agressão na escola, o pai vai para a unidade médica, disse, olha, meu filho está com falta de ar. Aí o médico, tá bom, é virose, manda para casa. No outro dia, a criança volta de novo com dor para respirar. Ah, não, isso é normal. Toma aqui mais um remédio para relaxante muscular, vai para casa. Uma semana, a criança sofrendo. Tem vídeos, que os vídeos para mim são os mais chocantes que eu assisti nesse final de semana, por isso que eu me emociono. E o vídeo mostra a criança com dificuldade, inclusive, para respirar. Meu Deus. Com dificuldade para poder tentar falar uma palavra. Aí o pai, depois de uma semana de ter sido negado nos hospitais públicos, ele decide partir para a parte pior. Olha, vou sair da cidade de onde eu moro, para ir na cidade vizinha, levar na unidade vizinha para ver se assim eles fazem alguma coisa. Chegando na unidade vizinha já era tarde demais. A criança sequer chegou a ser socorrida, porque no momento que entrou no hospital, teve três paradas cardiorrespiratórias na sequência e lamentavelmente não resistiu. Ou seja, uma negligência que começa na unidade escolar e termina na unidade médica, sem resposta. Uma semana completamente calado. Secretário de Educação, secretário de Segurança Pública, a polícia militar, a polícia civil, a escola, todo mundo simplesmente calados. Ninguém deu resposta sobre o caso. É de uma tristeza absoluta. A gente tem que rezar muito para que se faça justiça em situações desse tipo, não é, Kils e Lucas? Eu pergunto ao Lucas, você chegou a conversar com a tia, pegou um depoimento dessa tia? É importante a gente saber. A tia, ela continua, é claro, bastante emocionada e revoltada com a situação e ela me revelou as últimas palavras dessa criança. O Carlinhos, a todo momento, pedia para ficar ao lado do pai e para o pai não deixar ela morrer. Essa foi uma frase que me marcou muito. Porque essa criança estava com medo de morrer. Há tempo ele estava dizendo para o pai que estava com medo de ir para a escola porque ele tinha medo de morrer. Então isso me marcou demais. Ele pediu socorro há muito tempo, né? Pedia socorro. Porque não era a primeira vez. Pelo menos três vezes ele teria sido agredido na escola. Três vezes. A última foi a fatal. A pergunta a você, Lucas. Mas o pai, inclusive, chegou a dar um spray de pimenta para ele para ele poder se proteger na escola. Diz, meu filho, eu não posso fazer muita coisa para você. Eu não posso ir lá bater nas outras crianças. Eu não posso ir lá bater na... Eu não posso fazer nada. O máximo que eu posso fazer é levar de acordo com a lei que é comunicar a direção da escola. E aí o máximo que eu posso fazer é te dar um spray de pimenta que na hora que os meninos chegarem perto de você, você vai lá e utiliza esse spray. Não deu tempo. Não deu tempo. Porque no dia que ele tentou usar as crianças... As crianças não. Essa gangue. Esses menores infratores. Eu não sei como é que chama. Bandidos. Assassinos. Não sei como é que eu vou chamar isso aqui. Mas esse grupo, eles pegaram o spray de pimenta e ainda deram uma surra no garoto ainda. Ou seja, negligência atrás de negligência. Intolerância. Tudo. Tudo junto, né? Me chama a atenção também, agora de saber, se o pai chegou a registrar algum boletim de ocorrência. Porque ele, se não vai no amor, vai pela dor. O pai tem que ir o mais rápido possível, constituir um advogado. Esse advogado vai ter que registrar um boletim de ocorrência à família para poder investigar. Essa história. A escola, ela pode colocar até 100 cartazes na porta. Mas esse tipo de estratégia, não estou aqui condenando sem antes saber a verdade. Mas a gente sabe como funciona e tudo nesse momento tem que ser apurado. É muito normal que se faça uma análise desses vídeos que chegaram para o pai, para esses outros adolescentes que filmaram, verificar os celulares desses adolescentes. Para saber se eles não cometeram. Porque o que eu escutei na última sexta-feira foi de que outras duas meninas, também na mesma faixa etária, elas também foram agredidas por esse mesmo grupo de delinquentes na escola. Resta saber se a escola está querendo se isentar da responsabilidade que a ela compete para escrever cartazes. Pode escrever cartazes até na sala. Fica bonitinho, né? Fica bonito, fica bonito. Mas tem que ver o que realmente aconteceu. Porque não pode ficar... Alguém tem que se responsabilizar. Porque o que aconteceu ali em Lucas foi um homicídio. Quer dizer que acontece um homicídio contra um adolescente e ninguém vai apurar. Essa história está muito mal contada, hein, Lucas? Tá, está muito mal contada. Inclusive, na própria sexta-feira que eu participei aqui, eu conversei com a mãe de uma adolescente que contou que a filha dela também foi agredida. E a diretora da escola informou para ela assim... Ah, se você foi agredida é porque algum motivo você fez para ser agredida. Ou seja, você percebe a negligência da escola. A diretora que disse isso, né? É a diretora que disse isso? A diretora disse. A mãe falou... Inclusive, tem vídeos registrados na rede social dessa mãe, que ela, inclusive, vai abraçar o pai, né, o Julisses, o pai do Carlinhos. E ela disse... Minha filha também foi agredida. E a diretora disse para a minha filha que se ela foi agredida é porque alguma coisa ela fez para ser agredida. Ou seja, se a diretora tem esse pensamento, você imagina o que não aconteceu lá atrás. O que já não havia acontecido. Essa diretora aí, ela não pode ser chamada de educadora porque é até um crime contra os nossos professores e os verdadeiros educadores, né? Ela é uma criminosa, tanto quanto a gangue que atacou o menino. Porque ela está compactuando aí com a violência. Ah, apanhou porque merecia. Gente, que história é essa? Pelo amor de Deus. Não existe isso, né? Olha, eu sou fã. Muito fã. Eu tive a felicidade de ter bons professores. Algumas matérias não eram muito boas, né? Aquela tabela periódica, então, Deus me livre. Mas eu quero dizer... Báscaras, né? Não, é a tabela periódica, eu vou te falar. Eu era até bom em biologia, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tive bons professores, viu? Muito bons professores. Agora também, hoje em dia está uma situação muito complicada essa relação entre professores e alunos. É uma situação muito complicada até de fazer uma análise. Mas uma postura... Isso não é postura de um pedagogo, de um educador. Porque situações como essa, você tem que analisar por um outro ângulo. A falta de empatia da escola, dos professores dessa escola, que não se manifestaram até esse momento com relação à morte dessa criança, desse adolescente, me chama muito a atenção, viu? Isso, olha, sei não, viu, Lucas? Sei não, mas já era pra estar na cadeia as pessoas responsáveis por essa escola. Ah, agora vai atribuir a escola? Sim, por que não? Responsabilidade não se transfere. Eu deixo meu filho de um ano na escola, quer dizer que a escola não pode se responsabilizar pelo berçário, quem tem berçário, que é essas escolas em tempo integral? Quer dizer que eles não se responsabilizam ou não? Eles não têm responsabilidade? O bem-estar da criança, a partir daquele momento, é de responsabilidade daquela instituição de educação, né? E de todos que estão lá envolvidos nesse processo. A diretora, os professores, todo mundo tem sua responsabilidade. É uma engrenagem que funciona com a ajuda de todos. Se um fizer a sua parte de maneira errada, dá tudo errado. Então a gente tem que ter responsabilidade em relação a isso. É aqui como no programa. Se um faz, é uma máquina que funciona com vários profissionais. Se um fizer, não fizer a sua parte corretamente... A coisa não sai. Não sai, o programa não anda. Agora, voltando a esse assunto, Lucas, eu pergunto a você. As mães aí, como aqui em Teresina, algumas dificuldades ali de matricular o filho autista. Nós também estamos encontrando essa mesma dificuldade em São Paulo, Lucas, para as escolas receberem, porque muitas escolas não querem receber o filho autista, hein? Porque eu sou o que mais existe aqui no estado de São Paulo. Eles dizem que não pode admitir crianças autistas porque não tem profissionais capacitados para poder estar com a criança autista. Olha aí. Segundo especialistas, parece que para cada criança autista, ou para cada três crianças, precisam de dois profissionais dentro da sala, alguma coisa assim. Só que em São Paulo, eles não querem admitir profissionais que cuidem de crianças autistas. Às vezes porque não querem investir ou porque querem sobrecarregar aquele profissional que existe na escola. Então, se, por exemplo, se uma escola tem cinco autistas em salas diferentes, o cuidador tem que se revezar. Olha, 30 minutos com um, 30 minutos com outro, uma hora com um, uma hora com outro, para poder, assim, atender a demanda que tem. Meu Deus. Então, aqui é um processo muito grande. Inclusive, eu já acompanhei de perto, eu já fiz várias matérias aqui no estado de São Paulo. E não é da gestão atual, já vem de gestões há muito tempo. Eles estão preocupados em usar chat GPT. Isso aqui eu faço uma crítica sem dó e nem pena ao secretário de educação, que para mim é um cara que está mais perdido do que segue em tiroteio. Afinal, nem do estado de São Paulo ele é. Então, ele está mais perdido do que tudo. Isso já vem há muitos anos. Eles preferem investir em coisas que não tem sentido fazer o investimento do que investir em professores capacitados que têm a demanda para atender uma criança autista. Até mesmo a acessibilidade dentro de escolas é uma coisa complicada. No bairro onde eu moro, aqui perto de onde eu moro, tem três escolas. Tem aqui a Nelson Pizzotti, que é aqui do lado de casa, tem a 16 de julho que eu estudo e tem a Ondina, a Serquiari, que são duas escolas próximas aqui. Para uma criança cadeirante, ela não pode frequentar essa escola, o Nelson Pizzotti, que está aqui, e nem as outras duas, que é o Serquiari e nem a Ondina. Ela tem que ir para o 16 de julho. Só que, por 16 de julho, de onde eu moro aqui, até a escola, 16 de julho, é cerca de dois, três quilômetros. Como é que você vai fazer esse transporte, sendo que também não há transporte suficiente para essas crianças cadeirantes? Ou seja, é uma complicação. Uma complicação. Aqui, para você matricular o teu filho autista de uma escola, você tem que entrar na justiça. Meu Deus, que tristeza, viu, Lucas? A gente tinha, inclusive, outros tópicos para debater com você, mas a gente ficou tão emocionado com essa história, que consumimos aí o nosso tempo todinho, né, Lucas? Mas a gente debate novos assuntos amanhã na sua participação. E vamos ver se tem desdobramento dessa história, um desdobramento positivo. Alguém tomou atitude, se manifesta de alguma forma, não é? A injustiça é que não pode permanecer como está. É, eu peço a você que seja um embaixador dessa história, procure o pai. Queremos conversar com esse pai, o que a gente puder fazer para ajudar. E, nesse momento, ele está precisando de uma fala. Está precisando de uma ajuda, alguém que possa falar, ter voz, como a Rede Meio, uma rede hoje que chega em 18 estados, né? E aí eu acredito que precisamos dar voz a esse pai e outros pais que estão nessa mesma situação. Seja um embaixador dessa história, querido amigo Lucas Padula, porque não podemos ficar contaminados somente com essas histórias. Se abre a internet, só se fala do Belo e do Davi, que ganhou o Big Brother. Cadê a empatia com as pessoas em um caso como esse? Então, seja um embaixador, você aí, um jovem brilhante, o menino da garoa, vá para cima desse caso. Eu vou tentar falar com o pai, porque ele agora está no momento de recuperação, né? Inclusive, eu até perguntei para a tia como ele estava. Ele está no processo de recuperação, à base de calmantes, para justamente tentar enfrentar as próximas batalhas que tem por aí. Hoje, inclusive, está prevista uma manifestação novamente na frente da escola. Então, mães deverão voltar à frente da escola novamente para poder manifestar. Parece que eles vão sair da escola e vão até a delegacia, onde estão sendo feitas as investigações, né? E para poder justamente manifestar respostas sobre esse caso. E qualquer atualização, é claro que a gente volta trazendo aqui para esse caso, que para mim é um dos casos que mexeu. Eu fico emocionado mesmo, peço desculpas, porque antes de ser profissional, somos humanos. E eu não aceito ver uma situação tão triste como essa e ninguém fazer absolutamente nada.